Olá, bem-vindo ao canal Karsug. Eu sou a Cláudia Karsug e hoje estamos aqui no Jardim Botânico de Nova Odessa com Ednei Navarro, da Caoa Cherry, para falar sobre câmbio CVT. Vocês pediram e hoje a gente vai dar uma explicação de como funciona o câmbio CVT, qual a diferença dele para o câmbio automático e no fim ele vai falar para a gente essa mudança do CVT que simula sete marchas para o CVT que simula nove marchas. Não entendo nada disso. Por favor, vamos esclarecer nossos ouvintes. Bom, vamos lá. Vou tentar ajudar. Vamos lá. Para entender a transmissão CVT, basta lembrar de como a transmissão evolui no tempo. Então, a gente tinha as transmissões manuais. O que eram as transmissões manuais? Aquela que o motorista decidia ao momento da troca. Que segundo o parente, segundo o Karsug, ainda é o melhor carro que existe. Pois é. Gostos à parte. Gostos à parte. Não vou discordar do Karsug. Sim. Com a evolução das transmissões, veio a transmissão automática. O que era a transmissão automática? Basicamente, a decisão passa a ser de um controle, de um módulo eletrônico, no passado ainda, de um controle eletro-hidráulico, que fazia as trocas pelo motorista. Depois de um tempo, vieram as transmissões automáticas com a opção de troca manual. A CVT vem quebrar a escrita de você ter marchas. Então, você tem primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha. Ela é uma transmissão continuamente variável. O que isso significa? Vamos lá. Vou explicar. Aqui é mais fácil. Vou explicar. Aqui é mais fácil. A transmissão automática nas polias de entrada e saída. Diferente das transmissões automáticas e transmissões manuais, que você tem engrenagens que representam as marchas, na transmissão CVT, você tem duas polias que são continuamente variáveis. Essa correia, ela muda de posição de acordo com a solicitação no eixo de entrada e no eixo de saída. À medida que você ganha em velocidade, essas polias variam de posição e para o motorista, para quem está conduzindo o carro, a sensação é que a velocidade é crescente sem ter muita variação de rotação. Você não percebe a variação de rotação do motor. Você percebe muito pouco. Isso, ele traz alguns benefícios para o carro. Primeiro, aquela sensação de troca, de alguns tranquinhos, a troca, na CVT basicamente é eliminado, por ela variar continuamente. Segundo, economia de combustível. A partir do momento que você tem um bom casamento do conversor de torque, com um bom mapa de dirigibilidade, você consegue fazer essas variações mantendo a rotação o mais baixa possível. Aí pode vir a pergunta, mas se ela muda continuamente, como você faz marchas? Como você simula marchas? Sim, essa é a minha pergunta. Como você simula? E eu ia te acrescentar uma coisa. Isso, essa simulação é um gosto do brasileiro ou é uma coisa mundial? Não, ela é global. Ela é global. A opção de trocas manuais não é uma exclusividade do nosso mercado. Tá, ok. Então não é só nós. E por que isso? Como o Karsugi diz, tem gente que gosta de ter a troca manual, a opção da troca manual. Então, como você faz isso na transmissão CVT? Você fixa relações de marcha. Em vez de você ter uma variação contínua, você varia em passos. Tá. No nosso caso... Isso não tem nenhum problema no mundo do desempenho do carro? Não. Não? Obviamente, você variando continuamente, aquela sensação de manter a rotação sempre igual, ela é melhor. Sim. Quando você estabelece passos, você pode ter aquela sensação de troca de marcha. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Sim. Então, a variação contínua, ela é um pouco melhor. Sim, sim. Para desempenho, não tem diferença. Não tem diferença. Tá. Ok? Bom... Uma pergunta de que material é aço, né? Ele é de aço. É uma liga de aço. Essa correia, ela é uma exclusividade do design da CVT. Ela é feita de pedacinhos, né? De peças de metal. Que tem muitas delas, justamente porque ela é feita para a vida do veículo. Ela não é trocada em nenhum momento. Ok. A partir daqui, passa a ser uma transmissão muito parecida com uma transmissão automática convencional. A única diferença que a gente passa a ter é na ré. Numa transmissão convencional, você tem as engrenagens de primeira até a marcha maior. E você tem uma engrenagem, normalmente, exclusiva de ré. Como que você faz isso numa transmissão CVT? Que ela é continuamente variável e ela é feita para andar somente para frente. Sim. Você tem duas embreagens. Boa pergunta. Gostei. Gostei. Duas embreagens. Tem uma embreagem que é para frente. Para frente. E tem uma outra embreagem que fica na carcaça da transmissão. Tá. Aí a gente vai olhar lá. Que é para ré. O motor gira sempre no mesmo sentido. Então, essa embreagem faz que, em um momento, você gire o sistema da transmissão ao contrário. Tá. Acoplando essa segunda embreagem. Tá. A partir daí, ele vai para o diferencial e transfere a força para a roda. Ok. Então, o segredo da CVT é justamente na polícia de entrada e na polícia de saída. Tá. Perfeito. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho do CVT do Arizo, o de 7 e o de 9 e as mudanças. Ah, muito bem. Então, vamos lá. A CVT-19, que é um nome comercial que a gente usa para a transmissão do Arizo versão anterior, ele tinha... O conceito da CVT é a mesma, o princípio é exatamente o mesmo, mas a CVT 9 velocidades ela tem algumas alterações. Primeira modificação. A gente tem um conversor de torque mais eficiente. Esse conversor de torque mais eficiente, ele permite que a gente fique com ele travado, né, com relação de torque um para um, a maior parte do tempo. O que que isso significa? Melhor consumo. Você tem menos escorregamento no acoplamento do conversor de torque. Esse é um ponto. Segundo ponto. A gente passa a ter um comando de válvulas, né, um corpo de válvulas, com uma válvula a mais. Sim, que são cinco em vez de quatro, como era o outro. Cinco em vez de quatro. Essa válvula adicional, ela ajuda tanto na redução de perdas, como no melhor gerenciamento da gestão hidráulica da transmissão. Outra vantagem, a gente tem uma nova bomba de óleo com dois sistemas de filtragem. O que que isso nos ajuda? Além dessa bomba de óleo ser nova, ser uma bomba de duplação, em relação a uma de paleta simples que a gente tinha anterior, que isso nos ajuda no tamanho, né, ela é 30% mais eficiente que a bomba anterior e ela é menor do que a bomba anterior. Então a gente consegue ter um sistema mais eficiente, com uma filtragem mais efetiva no mesmo tamanho do que a gente tinha anterior. Dois filtros, né, que você mostrou? Isso. É um filtro interno, que é esse aqui, e esse filtro é externo. E esse que é o trocável? Isso, ele é trocado uma vez com 40 mil quilômetros e é o suficiente. Tá, ok. Aí, o que não está aqui, essa transmissão, ela tem 10% mais de torque, né? Não é a transmissão em si, é o conjunto de transmissão e o motor. Sim, sim. Então, como essa transmissão, ela tem um torque de entrada maior, ela permite que você ganhe 10% em torque. E outra grande vantagem dessa transmissão em relação à anterior, a gente tem um novo óleo para essa transmissão. É de menor viscosidade. Menor viscosidade. Então, um óleo de menor viscosidade, você reduz perdas e você também tem um melhor desempenho em partida frio, né, naquelas primeiras partidas do veículo. Esse óleo é trocável de quanto em quanto tem? É, uma vez também com 40 mil quilômetros. 40 mil, ok. Exatamente. E colocando tudo isso junto e no colocando no carro, a gente tem um ganho de desempenho considerável. Exemplo, de 0 a 100 a gente ganhou em 8% de velocidade. A gente saiu de 10.8 para 9.9 segundos. Como ganho em praticamente todas as retomadas. Sim, de 40 a 60, de 60 a 100, você sabe no carro? De 40 a 80, de 60 a 100, de 80 a 120. A gente chegou a ter 22% de ganho em retomada. Legal, vocês tiveram um ganho bem grande com isso. Exatamente. E aí vem a questão, ah, mas vocês melhoraram em desempenho, ganharam torque, então piorou o consumo do carro. Não, a gente ganhou 11% em deficiência energética com a introdução dessa transmissão. Então a gente tem um melhor desempenho, considerável melhor desempenho, um ganho também considerável em redução de consumo. Agora eu vi que ela pesa 7 quilos a mais que a anterior. 7 quilos a mais, mesmo assim com esses 7 quilos a mais, não comprometeu o consumo. Não, não comprometeu. A gente ganhou. Quando a gente faz a medição do consumo, a gente faz de acordo com as regras do limetro. Sim. Então todos os carros no Brasil são medidos da mesma forma. Aham. Medindo o nosso carro anterior, a CVT 7 velocidades, versus a CVT 9 velocidades, a gente saiu de uma eficiência energética acima de 2, para uma eficiência energética perto de 1.8. Aí estão os 11% de ganho. O que isso significa no carro? Redução de consumo em todas as faixas com todos os combustíveis, tanto estrada quanto cidade. Eu queria mostrar ali a transmissão montada, como é que fica. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Gente, aqui a transmissão, então, o Ednei vai mostrar tudo aquilo montado aqui, como é que funciona. Bom, de forma resumida, aqui está o conversor de torque, essa é a parte que é acoplada no motor. Sim. Exatamente. Isso é o motor. A solicitação de torque do motor para a transmissão vem através dele, do conversor de torque. Esse conversor de torque acopla o torque e aí a transmissão passa a ser a responsável por transferir essa demanda de torque para as rodas. Sim. Ele vai passar por todos aqueles sistemas, vai passar pelas polias que estão aqui dentro, comando de válvula, bomba de óleo. Sim. E a saída para as rodas é feita através do diferencial que está aqui. Imagina que no carro, você está na frente do carro e eu estou atrás do carro. E aqui está o motor. Sim. À medida que você seleciona a posição na seleção de marchas, na alavanca de marchas, se você estiver no modo drive, ele vai fazer isso de forma contínua. Sim. Pisa no acelerador, ele vai fazer uma transferência quase linear de força para as rodas. Se você estiver no modo manual, você seleciona as marchas, ele posiciona as relações no eixo de entrada e no eixo de saída e transfere as forças para a roda da forma que você deseja dirigir. Perfeito. Muito obrigada, Edinei. E eu que agradeço. Esclareceu bastante. Obrigada. Eu que me agradeço. É isso, gente. Se tiverem dúvidas, deixem perguntas aqui que a gente encaminha gentilmente para o Edinei responder. Espero que a gente tenha respondido às dúvidas de vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e até a próxima.